Fala nação rubro-negra, será que o Lucas Jamon pediu mesmo pra sair da Ilha do Retiro? Esse assunto vai estar em pauta aqui agora. Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Então vamos lá, bora falar dessa pauta do Lucas Ramon, que segundo informações desde ontem, claro, foi divulgado que o atleta estaria saindo da Ilha do Retiro a seu pedido, porque estaria com pouca minutagem e de fato esteve até então. O atleta já não faz parte dos planos do Esporte Clube do Recife, o que está faltando e deve sair nas próximas horas é um acordo para a sua saída. Qual a informação? Ele pediu pra sair? Ele não pediu pra sair? O que é que está pegando? Vamos lá. Segundo informações, e a gente já coletou isso aí, é de conhecimento de todo mundo, a concorrência pro Lucas Jamon é enorme, é grande. O Esporte hoje conta com o Fabrício Domingos, que pode jogar de lateral, conta também com o Pedro Lima e o Rosales. Contudo, porém, todavia, a questão maior aí é do Pedro Lima. O Pedro Lima, o Esporte, nem o Esporte contava com tanta, com tanto desempenho aí do garoto e a ponto dele ficar com a titularidade. É fato que tem currículo, tem competência, o menino que vem se destacando a ponto de seleção brasileira, mas foi uma grata surpresa, né, o plus que ele forneceu pro técnico Mariano Souza e pra torcida rubro-negra. Então, o fato do Pedro Lima ter se destacado fez com que o Lucas Jamon ficasse sem, sem ser opção, né, de aproveitamento dentro do contexto atual do Esporte Clube do Recife. Necessariamente é por esse caminho. Ele pediu pra sair ou não? Bom, o que a gente coletou de informações e fomos lá falar, inclusive, com o diretor João Marcelo, há poucos instantes, que mandou uma sonora pra gente, e a gente vai confirmar isso aqui agora. A informação que se tem é que o Esporte, em virtude do aproveitamento, né, da surpresa, da grata surpresa do Pedro Lima, o Esporte ficou sem ter, né, condições, e segundo, claro, uma avaliação da Comissão Técnica do Esporte, sem ter como aproveitar o Lucas Jamon. Aí sim, após isso, em comum acordo, o Lucas Jamon tá deixando a Ilha do Retiro. Com vocês, a palavra aqui agora do diretor de futebol, João Guilherme. Oi, Alessandro, tudo bem? A gente tá entrando aí num comum acordo com o Lucas, né, nós temos três opções de lateral direito hoje, e foi necessária uma tomada de decisão nossa aqui, pra podermos ter o elenco dentro do quantitativo que a gente precisa pra temporada. Obviamente, o Lucas foi um atleta que a gente buscou no começo da temporada aí, entendendo, sabendo o potencial dele, a qualidade dele, mas a gente teve o fator Pedro Lima, né, então nós ficamos, acabamos ficando aí com três laterais de bom nível pra disputa de Série B, e a gente precisa da passagem pra Pedro Lima aí, atleta ativo do clube, patrimônio do clube, então foi a decisão que foi tomada e a gente tá avançando aí nessas tratativas pra liberação dele. Pois é, então ainda não tá liberado, né, necessariamente no ponto de contrato, ainda tem que fazer aí o destrato pra poder liberar o atleta e assim realmente ficar livre do esporte do Recife e seguir sua sequência. E agora a pergunta, fez certo o esporte? Ao meu ver, sim. O esporte tá com uma peça, né, que é o Pedro Lima, muito bem, obrigado, dentro do contexto da titularidade do esporte do Recife. É um ativo do clube, um investimento alto, uma atleta que tá chamando a atenção do mercado no quesito da lateral, uma atleta que pensa em Olimpíadas ainda esse ano, então não há o que se fazer, tem que se aproveitar mesmo esse guri, tá de parabéns se continuar assim, vai alçar voos muito maiores pelo futebol mundial e vai ser vendido a peso de ouro, se Deus quiser, aí para o esporte do Recife arrecadar. Os outros, claro, o Rosales, né, que deve continuar como opção, e o Fabrício Domingues, que sim, tem desenvolvido também um bom trabalho dentro da Ilha do Retiro e joga não somente na sua posição, como também na lateral. Opina aqui embaixo, fala pra gente, gostou da informação? O que é que você achou? O Lucas Jamon vai fazer falta? Tinha condições de ficar? O esporte agiu da melhor forma? Beleza? Fico por aqui, sou Alessandro Matias, dê like, inscreva-se e acione o sino das notificações. Eu pratico esporte TV, praticar esporte com qualidade, vestindo a nossa camisa e o melhor, na mesma arquibancada. Valeu, galera, fico por aqui, volto a qualquer momento durante a nossa programação ou, se Deus quiser, hoje à noite, 19 horas, para a gente conversar ainda mais desse assunto, que a gente vai correr atrás ainda de mais detalhes, tá bom? No Geral da Ilha, 19 horas, ao vivo. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.